Me conta, quantas garrafinhas de água você bebe por dia, hein? Unimed Ponta Grossa, falando sobre saúde e bem-estar com você. A água, além de matar a nossa sede, é essencial para o funcionamento de todo o nosso corpo. E eu duvido que você saiba a quantia ideal de água que devemos beber. Então vamos até o consultório da doutora Vanessa para saber todos os detalhes. Bom dia, turminha. Tudo bem? Me pediram para contar para vocês a importância da água na nossa vida. Quanto de água a gente tem que beber por dia? Mais ou menos, até um aninho de idade, a gente fala que é à vontade. Eu quero que o bebezinho goste da água, que ele aprenda a saber, que ele saiba que a água mata a sede e não o suco, o chazinho e tal. Até os três anos, em torno de um litro e meio. Até os seis anos, em torno de dois litros. Mais de seis anos, em torno de dois litros e meio. No adolescente, três litros de água por dia. É bastante? Ah, tia, e conta água, suco, chá? Conta, mas como eu falei, a gente tem que saber que água mata a sede. Ok? Combinado? Agora que você já sabe quantos litros de água deve tomar por dia, que tal anotarmos os benefícios? Aumento da memória e concentração na hora de estudar. Pode não parecer, mas a água é uma boa condutora de eletricidade. Sabe o que isso significa? O elemento básico na transmissão de informações entre os neurônios e, claro, as células. Logo, quando você está bem hidratado, a atividade cerebral acontece de uma maneira mais rápida. Água. O principal componente do nosso sangue. E você sabe quanto de água tem no seu organismo? Por que a gente, pediatra, médico, fala tanto? Por que a mãe fala tanto para tomar água? Vocês sabiam que um embrião lá na barriguinha da mamãe, ele é todo água? Um bebê, até ali dois aninhos, 80% do seu corpo é formado de água. Um velhinho, bem velhinho, vai ter 50% do seu corpo formado por água. Então, a água é o principal elemento do nosso corpo. Tá vendo só como a água é importante para o nosso organismo? Sabe aquele dia que você brinca muito, mas muito mesmo, e fica com aquela dor após a brincadeira? É o ácido lático, responsável pelas dores musculares. E quanto mais água você bebe, melhor essa substância é filtrada. Peraí, que não são só esses benefícios. A doutora Vanessa vai trazer mais informações sobre a água no nosso organismo. Vem aqui. O xixi é super importante. Ele funciona como se fosse um termômetro do quanto de água que você toma no dia. Se o xixi fica muito concentrado, amarelo, forte, com cheiro ruim, com cheiro forte, tenho certeza que você está tomando pouca água. Então, o que é o xixi? O nosso rim produz a urina para jogar fora todos os metabólitos ruins do nosso corpo. Aquilo que a gente produz na digestão, da nossa atividade física, tudo que o nosso corpo produz e que tem que ser eliminado, ele vai sair pelo xixi. Uma das vias é o xixi, tá? E é a mais importante. O que a cor do xixi pode dizer sobre sua saúde? Por Dr. Ricardo, urologista. A cor da urina mostra nosso grau de hidratação. Quando estiver amarelo forte e escuro, significa que estamos ingerindo pouca água. A cor ideal do xixi é transparente a um amarelo bem claro. Fique atento aos sinais. Urina escura pode indicar desidratação, problemas no fígado e vesículo abiliar ou cálculos renais. Urina alaranjada pode indicar ingestão de alimentos como cenouras, abóbora e caqui. Urina rosa ou avermelhada, assim como pode indicar ingestão de beterraba, também pode ser um sinal de cálculos na bexiga, infecções urinárias, tumores nos rins, bexiga e próstata. Em mulheres, xixi rosado no período menstrual é normal. Fez xixi com alteração na cor? Aumente o consumo de água. Observe os alimentos que você tem ingerido. Confira os produtos utilizados na limpeza do vaso sanitário. Ah, e eu tenho uma dica. Prefira ter o vaso sanitário de cor clara, pois facilita a percepção de qualquer alteração na cor do xixi. Se a alteração persistir, ou caso você sinta ardência ou dificuldade para fazer xixi, procure seu médico de confiança. A cor do xixi pode dizer muito sobre a saúde. Fique sempre atento aos sinais e não se esqueça de se hidratar bem. Então, se tiver xixi vermelho, tem que avisar a mãe. Como se você olhe e falasse, Ixi, tá estranho isso aqui. Parece que tem sangue. Não é normal, não. É outra coisa bem legal para vocês saberem. O cocô depende da ingesta de água. Se você tem dificuldade para evacuar, fezes muito duras, dói para fazer cocô, cocô gigante. Xixi e cocô é coisa importante, tá? Uma dica super boa é tomar um copão de água antes de dormir. Você vai ver que melhora até seu sono, tá? E não vai precisar acordar à noite para fazer xixi. Fica tranquilo. Ah, lembrei aqui, viu? Se perceber alguma coisa de estranha na cor do seu xixi, avisa a mãe, tá? Agora que você já está craque e sabe todos os benefícios da água para a sua saúde, eu acabo de te lançar um desafio. Mude um hábito e comece a cuidar mais da sua hidratação. Boa aula! E não esqueça de tomar água, viu? A Unimed Ponta Grossa te espera na próxima videoaula. Unimed Ponta Grossa, falando sobre saúde e bem-estar com você.